Então, aqui em Londrina, o tempo não ajudou, o torcedor acabou não se animando muito em sair de casa. E agora uma falta perigosíssima pro Flamengo cobrar, de frente pro gol. Muita reclamação dos jogadores com o árbitro Leonardo Zanun, mas ele não quis saber, marcou a falta. E vai sair cartão amarelo, hein? Pro Rogério. É, cartão amarelo pro zagueiro Rogério, número 3, desse lance aí, ó. É, no momento em que o Jael girou, me deu a impressão que ele tocou realmente no ombro, tentou dar uma puxada no jogador do Flamengo. Quem bate, Lucas, é o Bottinelli, perdão, Rafael. É o Bottinelli, que no ano passado fez alguns gols de falta, fez um gol, inclusive, na pré-temporada, no segundo jogo da pré-temporada. Teve aquele flaflu também, né, Lucas, foi 3x2, ele fez o terceiro gol de falta. Ele pega bem na bola. O Jael usou o corpo, né, jogador forte, sabe servir como referência, e foi falta em cima dele, sim. Pois é, Dario Bottinelli preparado pra cobrança, pode ser um bom momento pro Flamengo, a barreira armada, protegendo o canto direito do... O árbitro vai lá, contas passadas de novo, dá uma bronca na barreira, pede pra recuar um pouquinho. Muita demora na cobrança, barreira está se adiantando um pouco, hein? Leonardo Zanon agora vai autorizar, o Bottinelli reclama da barreira. O árbitro autorizou e apitou a si mesmo. Vai Dario Bottinelli, pé direito, bateu no ângulo! Gol! É do Flamengo! E um belíssimo gol de falta de Dario Bottinelli. Bottinelli, quadro número 18, fazendo o primeiro gol do jogo, cobrança de falta no ângulo. Tá aí de novo pra você, 31 do segundo tempo, Flamengo na frente, 1 para o Flamengo, 0 para o Londrina, Rafael Rezende. Cobrança clássica, né? Por cima da barreira, até fiquei com a impressão que o Danilo demorou pra sair pra bola, mas o Bottinelli tem qualidade, é um jogador que pode ser importante, pode ser decisivo, principalmente também na bola parada.